Entre os dias 5 e 11 de setembro, foram registrados pela polícia dois roubos consumados na cidade de Nanuque. No dia 10 de setembro, um senhor de 71 anos foi a vítima de roubo. A vítima teve seu veículo tomado de assalto quando fazia uma corrida para o bairro Romilda Ruas. O autor contratou o serviço de táxi no estacionamento do supermercado Mideirão, seguindo para o bairro Romilda Ruas. No local, o autor desembarcou do veículo, anunciou o assalto, puxando a vítima para fora do carro e tomando a direção, seguindo o centro da cidade. Também foram levados os documentos pessoais da vítima e um aparelho celular. No dia 11 de setembro, a funcionária de um motel em Nanuque foi vítima de roubo. A autora, uma mulher de 25 anos, anunciou o assalto mediante ameaça com uma chave de fenda, tendo desferido alguns golpes na vítima, sendo desvencilhados pela mesma. A autora roubou a quantia de R$ 360 e tomou o rumo ignorado. Ressalta-se que a autora é reincidente na prática de furtos e roubos na cidade. Dando prosseguimento aos crimes contra o patrimônio, foram registradas na cidade de Nanuque sete ocorrências de furto. Nos dias 5 e 9 de setembro, foram quatro ocorrências de furto de fiação, sendo que os locais alvos das ações criminosas ficaram sem energia. Salientamos que ações como essa têm sido recorrentes na nossa cidade. Pedimos à população que toda e qualquer informação que possa ajudar na elucidação, na identificação da autoria dos crimes, é de grande valia. Destacamos outra ocorrência de furto registrada no dia 9 de setembro, em que a vítima, um senhor de 70 anos, após ter atendido três pessoas em sua residência, oferecendo um aparelho de massagem, logo após este fato, percebeu um saque em sua conta no valor de R$ 1.500. A vítima acredita que os autores tiveram acesso ao seu cartão de banco e senha, que estava anotado junto ao cartão. A polícia alerta a população a ficarem atentos a receberem em sua residência pessoas estranhas, não permitir que essas adentrem na casa, aos idosos, principalmente, cuidado com documentos e senhas de banco. No dia 10 de setembro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão, dano, no bairro DR. Uma mulher de 50 anos foi atuada por dano, embriaguez ao volante e agressão, sendo encaminhada ao presídio regional de Choflotone.